Música Música Mulee Mга M M M M Vamos lá. Pode. Aั้ed. Vou abenç�ar. Colete. Vitor. Vitor o vol. Vitor... Vitor. 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 E março. Nome. Dua. Uzdra. E março. Estreite. Klasa! Super! Uzdra. E março. E março. Super! Diva. Diva, março. Nói, chá, chá, chá. Nói, chá. Nói, chá, chá. I'm not a job. Xúlva, chá. Xúlva, chá. Xúlva, chá. Xúlva, chá, chá. Step, touch. 1. 1. E 2. 1. 1. E 2. Mic是不是. Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ó, legal! Agora estamos lá! 1,2,3 1,2 1,2 1,2 E balanço Temos a colher Seleza e colher Primeiro Baco Baco Pronto Balanço Seleza Super! Backe Calórii escegai! Vamos lá, vamos lá. Você trabalha com os braços. Hoje em dia, eu vou pôr a bolgaria com o pericinho, também vou fazer outra coisa. Sponsor do meu canal é a plataforma online GIGOS. Mãe caros, olha que maravilhosa! Eu adiciono um pouco de chesnante, para que não se engano. Sola e ovoque. Ele com essa carne, agora free, está comendo. Eu fiz um cavalo já fiz com outro, med, o soro, com pimenta. Eu coloquei fresco com frutos com frutos. Eu vou comer com as frutos, mas esta a minha camada, eu vou mostrar-lhe. Eu não vou comer a camada. Como eu vou fazer aqui, eu vou mostrar-lhe. Eu só queria mostrar-lhe. Não me viu, mas não me viu. Vou mostrar-lhe, como ele reagiu. ''Caflagem de fazer o vídeo'' Aşkım, o convocatado está aqui. Aquele filme a vocês assistimos. Aşkım, o convocatado está aqui. Ago eu te vi, não me engano. Por que me preocupa? Aşkım, você me vê neren. Aqui, a câmera. eu vou pegar a sofra eu vou pegar a sofra olha que você pôde eu vou pegar a sofra eu não sei eu não sei eu não sei você viu a reação como ele reagiu depois eu vou pegar mais bonito depois eu vou pegar tudo se passa, meus amigos você viu a reação Ai meu cabelo me deixa não sei não sei não sei eu não sei você sabe amigas não sei você percebe que eu não sei eu não sei C weil tu, não é, não é que eu bordo. Acho que tu não vai pender. Como você vai citar? Não vai, não é que eu vá. Bom, bom. Não é que eu. Enfim, eu fico à um café e... E... Eu vou me dar um copo de comer. Não me ar as preocupações. Minha ameaça! Hoje eu resolvi fazer o mânico. Então, eu vou levar você para você. E você também se conecte para mim. Depois do massagem de lição. Ai, tudo se assustou, tudo se assustou. Eu esqueci de dizer, que essa é uma espécie de escravo de coféia. Olha o meu avião. Meu avião. Meu avião. Meu avião, meu avião. Aconteceu a minha avião. Minha minha avião. Minha minha一起 é. Minha minha avião, masacro. Eu pessoalmente olhei. Eu jogo por parte da bumbar. Lata! Um beyleis. uberia as células. Na costura! A lei é uma olhada. Ele e bens. E assim gostei. E gostei. E gostei. E gostei. E gostei. E eu estou com a dieta. E eu só comiou jogueira. 2 dias com frutas. Eu gostei. E gostei. Saiba-se. A Algum reguja. Em deta. NetFelix. Opa? Opa? NetFelix. NetFelix. está, assistindo, e dizia que já está pagando, hoje devemos estar aqui todo dia assistindo televisão, filmes. Lembre-se, até às vezes, o dia do 6 do dia, nos abrindo, estes e pôs ae, se vinha, e... um dia... Agora eu vou se... um pouco depois vou preparar um mesmo para o dia, Bom, a você até o meu canal, até o meu canal, até o meu canal, até o meu canal. o que você tem? o que você tem que serão? o que você tem que serão? olha, você tem que serão o que a gente faz, o que? o que você tem que serão não se desculparem AXKEM não é? o que você tem que serão? é muito bom não é vida, mas Vecный отдых. Mas eu estou fazendo tantas delas por aqui. Posso-se hoje muito tempo. Estirar está bem. Em seguida, agora estamos отдыхando. A você que me faz? Pessoal me deixe em comentários. Como você está fazendo o seu carantin? E hoje meu dia, meu ajquim. Eu peguei com o supo de agilina, já me ensinou a fazer supo na 2 dias. Eu peguei com o supo de jogueira. E um bom apetite, Kymchik!